Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela do Youtube Antecibadamente peço pra você se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo com quem gosta das coisas do futebol sumatogrossense Tô aqui pra falar da portuguesa que teve problema extra-campo na fase decisiva do campeonato Segundo informações que eu apurei houve discussão entre direção e comissão técnica A informação que o presidente Mazinho trouxe dois jogadores na reta final da primeira fase e impôs ao técnico Glauber Caldas que esses jogadores jogassem contra o Aquidauanense Macena e Coruja Coruja inclusive chega pra portuguesa com o maior salário do clube fez um leilão antes de vir pra portuguesa com o Dourados informação que obtive em Dourados Coruja bateu na porta do Dourados fez uma proposta rejeitada pelo Marcos Araújo que falou que pagaria x o Coruja falou a portuguesa vai me pagar tanto e o Marcos Araújo falou então vai jogar na portuguesa e o Coruja foi pra portuguesa um valor muito acima da realidade do nosso futebol e pelo que o Coruja vem entregando ou não entregando aliás no último domingo na minha visão ele jogou em posição errada Glauber Caldas escalou em posição errada muito afastada da grande área ele é o jogador pra finalizar pra pôr a bola pra dentro da rede embora ele jogue nas posições do ataque em todas mas pra mim jogou de maneira errada no último domingo apesar de ter participado do gol de empate da portuguesa ele é o homem pra finalizar foi assim que ele fez vários, vários gols nos campeonatos do Mato Grosso do Sul agora o Mazinho traz jogador e quer que o técnico escale porque tá pagando uma bala se o Mazinho é irresponsável e cometeu um erro é o problema do Mazinho todo do Mazinho é o problema todo dele o jogador não tem que jogar pelo que ele ganha ou pelo que o Mazinho irresponsavelmente se comprometeu a pagar ele tem que jogar pelo que ele treina e pelo que o técnico entende que precisa ser feito então nem o Coruja nem o Macena nem qualquer jogador tem que jogar porque ganha muito tem que jogar pelo que vem treinando então o clima da portuguesa não é bom aliás é o pior possível segundo eu apurei e segundo minhas fontes se a portuguesa não passar pode pôr na conta do presidente essa desclassificação totalmente na conta dele porque se ele fosse treinador ele não seria presidente estaria lá na beira do campo se você entendesse de campo e bola você não seria presidente você seria treinador na verdade há quantos anos você é presidente da portuguesa? há mais de uma década há mais de uma década quando que você comandou um time na beira do campo? para dizer que o jogador A ou B tem que jogar só porque você está pagando uma bala só porque você é irresponsável com as finanças da portuguesa o Glauber tem que morrer com as convicções dele o time estava performando bem curiosamente contra o Operário e contra a que dá uma nença o time não foi bem então pior clima possível às bésperas num jogo decisivo contra um adversário que fez uma boa primeira fase mas também não é nenhum bicho papão que a portuguesa plenamente é possível de passar mas com esse clima aí raramente as coisas acontecem e quando eu digo clima é entre direção e comissão técnica é preciso ter aquilo que a gente sempre fala profissionalismo e o pessoal não tem está tudo bem tudo bem a portuguesa subiu não correu risco de rebaixamento uma boa campanha e tem que ter alguém para fazer uma lambança em momento que não pode é a história do futebol sumatogrossense você só muda de clube as histórias são as mesmas curta, compartilhe se inscreva no canal final de semana os quatro jogos com transmissão dos canais da Rádio Futebol na Canela em especial em especial eu não quero dizer para quem eu vou torcer no final de semana mas haverá sinais aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela Rádio Futebol na Canela